Muito bem, Gildinho, eu vou ler a primeira pergunta, que é da Dani. Vala. Tenho 44 anos, sou casada e tenho uma filha de 18 anos. Como foi a vida de vocês da infância até hoje? Falem dos seus trabalhos, profissões, casamentos, filhos e assim por diante, por favor. A nossa Helena se foi aos 96 anos, porém o legado dela é para sempre. Fiquei triste pelo falecimento, mas ela teve uma vida longa na Terra. E chegar na idade que ela chegou é um privilégio. Beijos, meninas. Não, sem dúvida, a Helena teve uma vida rica. Vai fazer falta, porque o convívio com ela é muito bom, né? É, o que ela tinha de sensacional era o bom humor. O bom humor, aquele humor cálcico, assim, era uma coisa muito boa. Mas viveu bem. Enfim, viveu, né? Viveu bem, teve uma vida boa. Lógico que vai fazer falta. Então, vamos brindar a Helena, né? Com certeza. Já que a gente está falando nela. Ah, Tintin, amiga. Já que ela era do babado aqui da cerveja. Bom, agora então vamos responder. Vamos. Fala aí, Gilda, das suas... É, eu não tive tantas atividades como a Sônia. A gente tem que abreviar, né? Tem que abreviar, porque se começar a falar tudo... São muitos anos. Muitos anos. Então, a gente pula aquela fase de infância, juventude, tudo aquilo que foi. A juventude da época, muito divertida, muito boa, não sei o quê. Eu comecei a trabalhar muito tarde. Eu namorei muito cedo. Casei na idade normal da época, né? Com 24 anos, tá, tá, tá. Fui ser figurinista, porque eu tinha feito uns cursos, umas coisas, numa emissora de televisão e lá fiquei por 23 anos. Então, tudo aconteceu. Você se deu bem, né, nessa profissão. Foi. Foi muito boa. Uma profissão que me deu muita alegria, foi muito dinâmica, muito gostosa. Aposentei figurinista, né? Aí, daí, depois, fica, faz uma coisinha, faz outra, até que vem essa voz da razão. Agora, a gente trabalha... Ah, você teve uma etapa da sua cozinha industrial. Eu não gosto de cozinhar, diga-se passagem. Mas, apareceu oportunidade, entrei de cabeça na cozinha industrial. Foi um ano só de cozinha industrial, não deu muito certo. Mas, aí, eu sempre gostei de pintar, de não sei o quê, fazer artesanato, tá, tá, tá. E, aí, foi. Aí, estamos aqui trabalhando nas avós da razão. Posso queixar da vida, não. Porque ela foi generosa comigo. Eu também não tenho queixas, não. Apesar de eu ter tido muitos, vamos dizer assim, muitas atividades, sim. Muito diferentes umas das outras, que nem dá para mencionar, porque são muitas. Mas, eu me casei muito cedo, me casei grávida, com 16 anos. E, mas, dentro dos parâmetros da felicidade, do amor, do romance, tudo maravilhoso. Depois, um belo dia, a gente se separa, né? É o que acontece. E, aí, eu voltei a me casar. Vivi mais 30 anos com o meu companheiro. E, aí, eu resolvi que não estava legal. A pessoa tem uma coisa interessante, que as pessoas envelhecem, cada uma, de um jeito. É. E, eu não gostei do... Do jeito que ele estava envelhecendo? Não gostei do espírito dele, a maneira dele envelhecer. Ele ficou careta, chato, cansativo. Quando eu fiz 60 anos e me separei, eu fui trabalhar. Que, aí... Era o meu negócio que tinha que dar muito certo. Sim. Porque eu tinha que me sustentar. Então, eu fui trabalhar no Mercado de Pinheiros, que foi muito bom. Até hoje, eu adoro aquele clima lá. Visito o meu funcionário. Eu fui muito feliz. A Mulher do Frango. É, eu era a Mulher do Frango. É. Porque tinha muito pouca mulher trabalhando no Mercado. É verdade. E uma mulher lá, trabalhando num box de aves. Às vezes... Era, assim, meio diferente. Mas, como eu estou acostumada a ser meio diferente em tudo... Já faz parte da vida, é isso? É. Desde que eu casei com 16 anos grávida, já... Já é, já realmente era uma coisa inusitada. Já mostrava uma diferençazinha. E foi assim. Eu considero a minha vida feliz. Eu tive dois filhos. Vários netos. Vários netos. Bisnetos. Tem um bisneto de 20 anos. É uma exagerada. É assim, a vida normal não tem grandes feitos. É. Foi recorrendo a vida, né? É normal. É. Mas é que agora, como a gente não para, a gente tem um monte de planos pela frente. Não é que parou aqui e até logo passei bem, né? Eu já vou para o trigésimo e... Exatamente. Nós estamos aqui para... Que deve é. Apareceu, a gente traça. Não tem... E assim estamos levando a nossa vida, a nossa vida de velhas. De velhas. Sem a pretensão de ensinarmos nada para ninguém. Não. Mas fazendo a nossa vida com planos. Sim. Sempre. Esse negócio de plano... A gente tem que ter... Você tem que ter esse olhar, senão você enlouquece, né? Você ficar parada esperando a banda passar, não vai dar certo, né? Pois é. Não, não. Nós estamos ali. Nós estamos sempre ali. Na primeira fila. Opa! Ó, Tani, é o seguinte. Se a gente fosse contar da infância até, esse programa não ia dar. Espero que este leve, breve relato adiantou alguma coisa. Tomara que a gente tenha matado a sua curiosidade. É, mas a gente vai contando devagarinho, você vai seguindo a gente que você vai ver. E tem o livro. O livro. É o livro. No livro a gente tem uma boa parte da nossa vida, viu? A voz da razão quebrando a cristaleira. Vai lá, você vai ver, você vai se divertir. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.